Olá, meus grandes amigos conectados no projeto musical Cordas e Música, muita paz a todos vocês. Com esta videoaula, estamos dando um importantíssimo passo na leitura de partitura com o violão e também com a guitarra. Com isso, eu quero dizer a vocês que estamos inaugurando mais um quadro importantíssimo dentro do nosso projeto. Um quadro que faz todo o diferencial em relação aos outros projetos que já existem por aí. Nesse quadro, nós vamos ter leitura para violão e guitarra com a utilização da partitura. Tablatura, nem pensar. Mas antes de colocarmos a mão na massa especificamente, vamos conversar mais um pouquinho apenas para esclarecer como que é a funcionalidade dessas videoaulas dentro do projeto. Em primeiro lugar, você que está chegando agora, está pegando aí os vídeos pelo caminho, pela metade, não assistiu ainda todas as aulas de teoria musical. Então, uma informação bacana que vai te ajudar a se guiar dentro da metodologia de todos os professores e também da metodologia geral do canal. Como vocês já estão carecas de ver, na página inicial do nosso canal, nós temos ali os vídeos todos misturados, né? Eles vão aparecendo na medida que eles são gravados e são postados. Mas, para que você possa acompanhar todas essas aulas, aulas de violão, de guitarra, de bateria, de percussão, de teoria musical, de contrabaixo, de teclado, violão de sete, oito cordas e futuros instrumentos que estão chegando, basta vocês acessarem o playlist mais abaixo do nosso canal. Através do playlist, vocês vão localizar as sequências organizadinhas de todas as aulas dos diferentes professores dentro do projeto, tudo bem? Nós temos ali a separação dos módulos, nós temos a separação dos assuntos. Essa informação é muito importante para que você não faça confusão com todos os assuntos presentes aqui dentro do projeto. Cada professor irá trabalhar também a leitura de partitura com o seu respectivo instrumento. Alguns vão utilizar isso dentro dos próprios módulos, outros vão procurar fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, um quadro à parte de onde eles estão ensinando as técnicas básicas de cada instrumento. Então, para você não ter dúvida, neste quadro, todas as leituras que estarão relacionadas ao violão também poderão ser executadas pela guitarra. Mas, sempre quando você estiver lendo as partituras voltadas para violão nessas vídeo-aulas, eu aconselho a você a adotar a postura clássica, tudo bem? Porque muitos desses exercícios vão ser específicos para violão e outros vão ser específicos para guitarra, tudo bem? Por causa da técnica, iniciando as futuras peças clássicas. Essas aulas de leitura de todos os instrumentos, elas vão estar muito ligadas também às aulas que nós estamos tendo na parte de teoria musical, que eu mesmo estou ministrando, né? Dentro da teoria musical, nós já aprendemos a desenhar as claves, nós já conhecemos o pentagrama, nós já aprendemos a localizar as notas e suas autoras dentro de cada clave, estão lembrados? Estamos aprendendo as figuras musicais e estamos aprendendo também os tempos de cada figura musical. Então, vocês vão perceber que com o passar do tempo da existência desse canal, as aulas vão começar a levar vocês para caminhos distintos, mas, de vez em quando, a gente está sempre se encontrando dentro dos mesmos assuntos. Para iniciarmos a nossa leitura na partitura, eu quero dizer a vocês que ainda não vou utilizar as figuras musicais, tudo bem? A nossa intenção é apenas começar a localizar as notas do braço do violão e da guitarra na partitura. E aí, vocês estão animados? Então, vamos lá. A primeira informação básica, antes de qualquer coisa no momento de você ler uma partitura, é entender uma coisa que pouca gente sabe, até mesmo quem já leu um pouquinho, de repente não prestou conta dessa informação. Eu já falei para vocês que a clave do violão e da guitarra é a clave de sol. Porém, a forma como você vai localizar as notas ao pé da letra é um pouquinho diferente em relação às notas existentes no piano, que é a nossa referência principal em relação à altura das notas. Estão lembrados disso? Para quem não sabe, no momento de você ler a partitura de violão e guitarra, nós utilizamos uma clave para instrumento transpositor. Quando utilizamos uma clave para instrumento transpositor, o que significa isso? É, basicamente, é muito simples, né? Nem sempre aquela nota que você visualiza na partitura e você tocando no piano será a mesma nota que você irá executar no seu instrumento. Isso é muito comum nos instrumentos de sopro, né? Agora, instrumentos de corda, aqui no violão, nós vamos ter uma clave transpositora, uma oitava abaixo. Mas antes de mostrar no quadro virtual como funciona isso, eu vou mostrar aqui primeiro na prática para a gente já matar essa dúvida. Lembra que lá nas aulas de teoria musical, nós aprendemos a localizar o dó central, também conhecido como dó 3? Aquele dó central, na partitura para violão, ele está localizado aqui, ó. Uma informação que eu já estou adiantando aqui para vocês. Aqui eu tenho meu dó central lendo fielmente a minha partitura para violão. Só que se você for comparar esse dó central com o dó central do piano, na verdade, você vai ouvir essa notinha aqui, ó. Aqui é o dó central do piano. Na verdade, esse é o verdadeiro dó central. Mas no violão a gente usa uma clave transpositora, jogando tudo uma oitava abaixo, a fim de que possamos centralizar mais a escrita dentro da partitura. Vamos agora ao nosso quadro virtual. Então, vamos lá. Nós temos aí um simples pentagrama, onde nós temos a clave de sol utilizada para o piano com o dó central. Nós temos o dó 3, tudo bem? No piano você vai ouvir esse som, ó. Tá bom? Mas no violão o dó 3, ele está aqui, ó. Porque a clave é um pouquinho diferente. Ela tem um número 8 logo abaixo dela, significando que todas as notas do violão em relação à escrita para o piano na clave de sol serão uma oitava abaixo. Tudo bem? Por incrível que pareça, né? Essa é a informação de muita importância, porém a gente quase não encontra em partituras de violão por aí, né? Partituras registradas, tudo direitinho. A gente quase não encontra o número 8 abaixo da clave de sol, porque o povo já está tão acostumado a localizar as notas no violão de acordo do jeito como se lê uma oitava abaixo e que praticamente ninguém questiona essa situação, né? Mas você que toca, de repente, mais de um instrumento e for comparar uma determinada frase feita pelo violão e lendo a mesma frase no piano ou no seu teclado, vocês vão perceber uma diferença de oitava. Exatamente por isso que nós temos a clave transpositora para o violão, tudo bem? Vamos começar pelas cordas soltas. Em primeiro lugar, vocês lembram o nome das cordas soltas? As cordas na afinação padrão de violão em guitarra? Vamos lá, né? Nós temos aqui o Mi, o Lá, o Ré, o Sol, o Si e o Mi de novo. Aqui no caso Mi prima e aqui Mi bordão. Tudo bem? Agora vamos ao nosso quadro virtual localizando exatamente essas seis notas com o auxílio da nossa partitura. Começando da nota mais aguda para a mais grave, cordas soltas do violão e da guitarra, nós temos Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Tudo bem? Agora do mais grave para o agudo, relembrando as alturas, nós temos o Mi 2, ele está antes do Dó 3, estão lembrados? O Lá também, eu tenho o Lá 2, agora eu tenho o Ré 3, Sol 3, Si 3 e o Mi 4. Tudo bem? Então, pessoal, na verdade, são dois processos simultâneos no momento de reconhecer a partitura nesse momento da aula. Na verdade, com o passar do tempo, são várias situações que vocês vão ter que reconhecer na grafia musical e no seu instrumento no momento de ler uma música inteira, né? Mas nesse primeiro passo, além de vocês localizarem as notas na partitura, vocês têm que também lembrar a altura de cada uma delas, né? Vocês vão associar o desenho da partitura nas cordas soltas do violão. Então, esse é o primeiro passo. Mais uma vez, agora você visualizando a partitura e a minha mão direita, tá? Então, visualizando a partitura, juntamente com o toque das cordas, vamos lá. Eu tenho Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. E essa dúvida em relação ao nome das notas no pentagrama pela clave de Sol você não pode ter mais, tudo bem? Se de repente você ainda tem, eu aconselho a vocês a recorrerem às aulas anteriores de teoria musical que se fala sobre isso. Então, vamos lá. Agora eu vou misturar as notas para que vocês possam visualizar de uma outra forma. Eu tenho Mi e eu tenho outro Mi, uma oitava acima. Eu tenho Si e eu tenho Lá. Eu tenho Sol e eu tenho Ré. Eu tenho Si e eu tenho Lá. Eu tenho Mi e eu tenho Sol. Eu tenho Ré e tenho Mi. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vou deixar aqui duas dicas antes de vocês começarem a ler alguns exercícios que já separei para vocês, para vocês começarem a memorizar a leitura, o nome da nota em relação às cordas soltas do violão e da guitarra, tudo bem? O primeiro passo é você memorizar o desenho na partitura. O segundo passo é você desenhar uma partitura em branca colocando lá seis cordas do violão. Sexta corda, Mi, desenhe o Mi na localização certinha, coloca lá, Mi 2. Quinta corda solta, escreve a notinha lá e desenha a notinha lá direitinho, né? Com a linhazinha suplementar direitinho, do jeito que você já aprendeu. Faça isso até chegar na nota mais aguda, que é o Mi 4, dentro das cordas soltas do violão e da guitarra, tudo bem? Agora, um outro detalhe que vai ajudar muito no momento de vocês memorizarem, associarem o desenho na partitura com as cordas soltas do seu instrumento, é no momento de você bater o olho na partitura, você toca a nota e você fala o nome dela em relação ao que está escrito no papel, mas não pode ter a colinha no papel, tá? somente as cabecinhas de nota. Cuidado para não falar o nome errado e acabar memorizando o nome errado, tudo bem? Quer ver um exemplo? Vamos lá, ó. Então, nós temos aí uma pequena frase, bem parecida com os exercícios que vocês vão fazer aí em casa para memorizarem essas notas com as cordas soltas, tá? Podem perceber que nós temos somente o pentagrama, a clave e as cabeças de nota. Ainda está faltando um monte de informação necessária, né? Mas as informações básicas estão aí. Nós não temos ainda figuras musicais, não temos fórmula de compasso, não tem unidade de tempo. O importante é você colocar o seu tempo, tá? A tua pulsação e sair lendo essas notas. Mas no momento de você tocar e falar o nome das notas, não precisa falar a altura delas, tudo bem? Basta você apenas pensar nisso, tá? Porque não dá tempo, é muita coisa para você falar, tá? Senão vocês vão fazer a maior confusão. Quer ver um exemplo, ó? Mi, Lá, Ré, Lá, Ré, Sol, Ré, Sol, Si, Sol, Si, Mi, tá? Vocês podem fazer isso com o movimento de polegar ou com a digitação sem apoio e M, tudo bem? Para também não ficar uma coisa muito chata e cansativa, de repente você está estudando e não quer que ninguém fique ouvindo você falar, você pode fazer isso de vez em quando, tá bom? Uma vez falando o nome das notas e outra vez apenas pensando no nome delas e executando a leitura pelo violão e pela guitarra. Então, está lançado o desafio para vocês. Peguem esse exercício que eu deixei separadinho para vocês e pratiquem a leitura, o reconhecimento dessas cordas soltas no pentagrama, na partitura, tá bom? Nós vamos fazer isso em dois estágios, né? Esse é o primeiro estágio, apenas usando cordas soltas para ficar bem fácil. Os próximos estágios eu já vou começar a trabalhar as notas pisadas, as notas digitadas pela mão esquerda, tudo bem? Nós vamos ter, além das cordas soltas, nós teremos também outras notas dentro da nossa primeira posição, tá? Mas essas leituras nós já vamos utilizar os outros símbolos que estão faltando aqui na leitura que você acabou de ver. Nós vamos começar a ler essas notas obedecendo a unidade de tempo e também as outras simbologias que acompanham a cabeça de nota, que são as figuras musicais. Vocês vão utilizar muitas informações simultâneas, né? A questão da pulsação, a questão da matemática e a questão da localização da nota pelo braço do seu instrumento. Então, para não ficar difícil, um passo de cada vez, tudo bem? Um grande abraço a todos e até lá! Um grande abraço a todos e até lá!